Mas quando eu falo que chega de passar a mão na cabeça de bandido, as pessoas dizem que eu sou sensacionalista. Até que alguém da família dessas pessoas leve um tiro no meio da boca ou na cabeça e morra do lado de cá do cano do bandido, aí vão dizer, pô, eu jamais imaginei que isso fosse acontecer comigo. Eu venho chamando a atenção. Se os nossos políticos que não fazem quase nada pela sociedade, fazem muito pouco pela sociedade e fazem muito pelo bolso deles, porque ganham nababescamente bem e alguns roubam, são corruptos, se não fizerem alguma coisa para mudar esse código penal e ajudar o judiciário a manter bandido na cadeia e não esvaziar a cadeia, cada vez vai ficar mais fácil para o bandido matar. Ele quer ser superior ao cidadão que está sendo assaltado. Ele fala, é, você tem carteira com dinheiro, eu não tenho, você tem carro, eu não tenho, então eu vou matar você. É mais ou menos assim que funciona.